e fala vascaíno fala vascaína tudo bem um bom dia um bom começo de tarde um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas é meus amigos neste vídeo iremos falar muito aí sobre o jogão de bola que vai acontecer nesta tarde lá no Engenhão entre Vasco da Gama e Fluminense clássico iremos falar muito aqui sobre a situação de reforços o torcedor do Vasco aí empolgado por conta da SAF aí muitos jornalistas dizendo que o Vasco da Gama vai repatriar aí vários atletas e a gente vai falar aqui muito sobre a política do clube então me acompanhe até o final deixe o seu like ou o seu dislike se inscreva no canal e ativem o sininho bem meus amigos vamos começar aqui pelo futebol Vasco e Fluminense vão se encontrar hoje no Engenhão às 17 horas e promete ser um jogaço de bola o Vasco está aí na terceira posição do campeonato estadual do Rio de Janeiro e está dois pontos atrás aí do Fluminense o Fluminense vem de oito vitórias consecutivas está empolgado aí venceu na Libertadores a equipe do Milionários e deve poupar a equipe titular hoje e o Vasco da Gama quer se aproveitar desta situação o Vasco não tem nada a ver com isso Fluminense colocando a equipe reserva o Vasco pode se beneficiar e é o seguinte meus amigos o Vasco vai contar com o retorno aí do Nenê, do Bruno Nazário, do Juninho portanto a nossa equipe deverá ser a seguinte Thiago Rodrigues, Everton, Ulisses, Anderson Conceição, Edmar, Matheus Barbosa, Juninho, Bruno Nazário, Gabriel Peck, Nenê e Raniel força máxima aí para enfrentar o Fluminense o Vasco que não vence o Fluminense desde 2019 e busca aí a sua primeira vitória em clássicos nesse ano o Vasco jogou contra o Botafogo lá no Maranhão perdemos e é sempre importante a gente vencer um clássico às vésperas aí de um jogo decisivo aí da Copa do Brasil contra a equipe da Ferroviária na quarta-feira lá em São Paulo bem meus amigos com relação à grana entrando aí no Vasco da Gama é o seguinte o Vasco vai receber um milhão de dólares aí sobre as metas batidas aí do Tales Magno lá no New York City então nos próximos dias vai entrar um milhão de dólares aí nos cofres vascaínos e por falar aí de grana segundo o jornalista Wellington Campos a 777 Partners já depositou os 70 milhões do empréstimo aí que foi aprovado na última semana no Conselho Deliberativo inclusive esse dinheiro já tem data para entrar nos cofres do Vasco da Gama segundo o Wellington Campos esse dinheiro está previsto para entrar no dia 4 de março existe toda aquela parte burocrática aí onde esse dinheiro tem que passar pelo Banco Central tem que ser descontado aí os impostos por isso vai demorar um pouquinho por conta dessa situação aí também de feriado e carnaval mas já está feito aí a transferência bom meus amigos e essa situação aí envolvendo o grana sempre deixa o torcedor do Vasco aí alegre né principalmente por conta da situação aí envolvendo os nossos funcionários que estão passando aí por dificuldade mas o Zé Ricardo ontem disse né nos donos da bola que ele quer 3 reforços aí e a tendência que o Vasco venha repatriar jogadores que passaram aí pelas categorias de base então muito se falando aí em Souza Alex Teixeira ontem teve jornalista aí que especulou o Alain o Douglas Luiz dinheiro a gente sabe que os caras têm agora é cumprir com essa situação acho que tem muita gente aí fantasiando as coisas né e a gente tem que ir com calma se a situação da SAF vai ser votada aí no Conselho Deliberativo e também aí com relação ao quadro social do clube e é o seguinte eu espero que aconteça o melhor para o Vasco na minha visão acho maior furada o Vasco ser vendido mas deixe aí nos comentários o que você pensa o que você acha bem ontem o Sérgio Frias fez uma denúncia relatou problemas aí na reunião do Conselho Deliberativo ele não pôde aí participar da reunião ficou aguardando não colocaram ele e a gente alertou inclusive o Sérgio Frias também disse sobre essa situação do Vasco da Gama dá como garantia jogadores aí para a empresa isso aí pode causar uma punição aí na FIFA de dois anos né o nosso dever aqui é alertar e vocês tiram as suas respectivas conclusões e é o seguinte né gostaria de parabenizar aqui a conselheira Claudete que renunciou ela fez ela fez o certo não estava contente ela fez a renúncia dela não aguentou esse ambiente aí inóspito que é esse conselho aí composto aí por impostores e fez a renúncia dela aí pediu para sair do conselho deliberativo bom é o seguinte sobre a situação ainda da SAF tá a tendência é que nos próximos 90 dias a gente já tem aí essa situação envolvendo meus amigos a possibilidade da venda do futebol ou não ontem o Otto pediu para que os sócios do Vasco da Gama verificassem as suas condições para ver se está tudo em dia para poder participar aí da AGE então vamos aguardar hoje tem jogo do Vasco a torcida está empolgada por conta aí da possibilidade de reforços e dia 5 confirmadíssimo você que é contra a SAF você precisa estar em São Januário pro manifesto importantíssimo inclusive aí eu estarei lá e vamos assinar aí juntos a AGE e está faltando muito pouco muito pouco quem viver verá bem meus amigos obrigado pela sua atenção Vasco neles a verdade prevalecerá e vai da Vasco valeu tchau tchau